Quem não conhece isso aqui, se chama Rappelli. Talvez a galera mais nova aí não conhece, o pessoal do Diferio usa muito isso aqui. Na verdade eu não sei se tem utilidade além de espirrar, coisa de macho. Rappelli, isso aqui vai contra o politicamente correto, não sei nem abrir. Olha aqui, olha aqui, delícia, funciona assim, você pega um pouquinho e puxa. É a mágica, essa porra vai espirrar, velho. E pra todas as impurezas da pessoa, coisa de macho, é isso aí.